No Rio Panelas, que deve se chamar Barragem Cupira, e a barragem no Riacho dos Gatos, que se chama Barragem dos Gatos. Essas duas receberão ordem de serviço com a vinda da Presidenta no dia de amanhã. A assinatura dessas barragens soluciona parte dos prejuízos provocados pelas enchentes aqui em Pernambuco? Veja, além dessas duas, não esperamos ainda que a Presidenta vá assinar o convênio para a construção da Barragem Serra Azul, que é a maior das três. Então, duas delas já deverão estar em início de obras ainda nesta semana e a previsão é que essas obras fiquem concluídas até o próximo inverno. Portanto, nós queremos ter as duas já operando no inverno de 2012 e a Barragem Serra Azul, que é a maior do sistema, é o grande pulmão do conjunto, operando em 2013. Então, as três operando, mas outras ações que deverão estar sendo encaminhadas de melhoria da calha dos rios ao longo das cidades vão resolver definitivamente o problema de inundação dessas cidades. Sobre a Barragem Serra Azul, está prevista a área de inundação, ela cobre parte da ferrovia transnordestina e de uma rodovia estadual. Qual vai ser as alternativas que o governo... Ela vai cobrir a rodovia, porque ela existe. Então, é uma rodovia construída pelo Estado, a PS 103. Parte dela, em torno de 12 quilômetros, ela vai ser inundada durante as enchentes mais severas pela barragem. E o projeto de mudança desse trecho já está sendo feito e deverá ser concluído junto com a execução da obra. A ferrovia tinha um projeto, então a obra ainda está em Arco Verde. Ela vai demorar para chegar a SOAP, que é o destino final. Nós tivemos diversas reuniões com a equipe da transnordestina e, na última semana, no Ministério do Planejamento, ficou acordado que haverá uma mudança no traçado. O Estado de Pernambuco vai ajudar ao máximo todas as ações que sejam necessárias, junto com a União. Não deveremos ter atrasos no cronograma. E daí, cerca de 45 quilômetros, essa estimativa inicial, deverão ser modificados nesse trajeto. E, no final, as barragens ainda vão proteger o novo trajeto da ferrovia transnordestina. Essa modificação na transnordestina, ela começa onde e termina onde? Ela começa em Lá de Grande, no município de Monete, e termina onde? Hoje, na verdade, o projeto começou a ser feito agora. Mas já há uma estimativa de um traçado que parece mais adequado. Há um certo consenso entre o que o Estado propôs e o que a equipe técnica da ferrovia imagina. Esse desvio, nós vamos transformar 35 quilômetros do trajeto original em 45 quilômetros de um trajeto novo, mas para o sul. Consequentemente, ela vai aumentar a 10 quilômetros no seu traçado total. Exatamente, para desviar a ferrovia. Mas esse desvio, ele começa em Lá de Grande, no município, e acaba onde? Isso, perto da cidade de Joaquim Nabucco, já no retorno. Perto de Joaquim Nabucco. Isso.